A Air France KPLM está preparada para dar início aos planos de reestruturação. As últimas medidas anunciadas pela empresa incluem 300 milhões de euros em cortes na despesa administrativa. A notícia surge no seguimento da empresa ter anunciado uma queda nos lucros no segundo trimestre, caindo ainda mais para o vermelho, com um prejuízo líquido de 79 milhões de euros. A companhia aérea franco-holandesa tem planos de crescimento e pretende voltar aos ganhos na temporada de inverno. Obrigado.